Estelar Som WC Uricosta Nossa banda está a crescer Quando o norte vai vencer Venha conhecer Nossa terra da porcelana Venha visitar a Ambaca Conhecer o Borlongongo Abanga, Kambambe, Krasengu Kwanza Norte Uma das 18 províncias de Angola Esse nome Kwanza veio do maior rio de Sangola Marca que marca a moeda nacional Venha conhecer a nossa história real A província localiza-se na região centro-norte de Angola Dez municípios completam estas horas Por aqui passou o rio Guaza Mas a nossa marca é o rio Lucala Kwanza Norte pertence ao grupo Ambundo Falantes da língua nacional Kimbundo Elevada a categoria de província no início do século XVII Depois da recriação do antigo distrito do Golungo Alto Passou a chamar-se Guaza Norte no dia 15 de setembro de 1917 Vila Salazar agora a capital ainda latando Onde o município cedeu o casengo Geneticamente somos chamados Guaza Norte Amo essa terra Tenho tanto orgulho Vergonha de admitir que sou do Guaza Norte Eu não tenho Nossa banda tá a crescer Mas a Norte vai vencer Venha conhecer Nossa terra tá porcelana Visita o Lungo Alto Venha conhecer o Guimbo Lucala Kikunungo Lucala Kikunungo Samba Kaju Hummm 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 Nossa terra tá porcelana O renaicer da esperança O Monsa Norte vai avançar Aos barragens de Kambambe E de Kaku nunca passar Hummm 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 Não vacile Venha visitar a nossa terra Beleza natural Com jardim do Quilombo Mantenha o teu sossego Chega-te aqui Não te vais arrepender Conheça Maçangano Foi a capital provisória Do território angolano Importante marco histórico da resistência Penetração colonial No reino do Ndongo Vamos a Cama Batela Irmão Angolano Conhecer a estrutura arquitetónica Classificada em 3 milhões Do continente africano A igreja que passou a ser vista Como o patriarca histórico nacional O Anza Norte Um abraço fraternal A toda a minha gente O Aissi Yuri Costa Filho do Kwanza Angolano do Norte No Norte Nossa banda tá a crescer Venha conhecer A praia de Kiamafulu As quedas do rio Moemés Em reservas florestais Do Nungo Nungo Alto As cascatas de maçalana Anacente da Santa Isabel Nossa terra vai vencer Yeah 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 Tchau, tchau